Desmotivada Coraçãozinho Ah, meu coraçãozinho Tá solteira agora, curtindo É, tá curtindo Solteira, solteira ou solteira? Solteira 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 e um ponto final Tá, não é uma exclamação Tipo solteira Não, é um solteira Com dois As no final Eu tô solteira Eu tô solteira, mas assim Eu não gosto de ficar solteira Sério? Você gosta mais de namorar? Gosto Descobri isso há pouco tempo, né De ficar namorando, assim Eu gosto de ter uma pessoa ali comigo Também já cansei da vida de solteira Você é carente? Quanto tempo você tá solteira? Não sou carente Não sei Eu sou muito ruim com o tempo Nunca sei Gente, faz pouco tempo que ela tá solteira E ela já cansou da vida Faz pouco tempo Eu já cansei Eu não tenho mais paciência Já viajei, já foi Não, mas não é nem por isso É que parece que eu não tenho mais paciência Pra ficar trocando ideia, assim Sabe? Ai, sim Você sabe muita DM Muita DM Ai, para Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Não sei porque tem as pessoas, né? Eu vou acabar expondo, né? Não, mas a gente não vai mostrar Não vai mostrar? A gente vai reagir Vai nos... Vai nos... Hã? Para, mãe Com isso Caramba Ela tá só zoando Ela tá fazendo isso pra dar um... Não dá pra acertar o que ela falou Não tem nada a ver Assim a gente espera É sério É sério, é sério Tá tudo bem Olha aqui Vai nos principais Taís A gente vai reagir É, a gente podia reagir Faz em Cristo Vamos reagir E você? Não precisa abrir É só a gente olhar os nominhos Que tão ali Ah, mas até que Um dos principais tá de boa Porque tá lá no geral Porque geralmente eu respondo Pode dar uma olhada aí Depois vai no... Vai no geral Tem uns polêmicos Tem um polêmico pra mostrar pra vocês Que sempre vem atrás de mim Quando eu termino E sempre é amigo de ex É sempre amigo de ex Falou homem Ó, a Tatá tá mexendo no celular Porque ela autorizou Gente, ela autorizou A gente vai reagir Mas não tem ninguém polêmico mesmo Isso, não tem Mas agora deixa eu te mostrar uma coisa Ai, não tem ninguém polêmico, gente Ó, uma pessoa que sempre vem Uma pessoa que sempre vem Falar comigo quando eu tô solteira Que bom, que é quando você tá solteira Já pegou ou não? Essa pessoa Não Essa pessoa Nossa senhora Sempre vem E olha só O mais polêmico foi que eu falei assim Vocês não vão saber quem é Então vai ficar no ar assim Hum, que comecem as buscas Tantantantã Tantantantã Mandou mensagem, apagou E eu questionei Porque tinha apagado e tal E falou Ai, eu vi Esse mesmo que você tinha mostrado agora? Quem que é? Eu mesmo, eu mesmo Ah, tá E aí Eu não conheço Ai, eu ouvi A loja você conhece daqui Não, toma cuidado Toma cuidado Olha que a galera é bem rata Vai vir aqui Carinha de vômito Hum, mil vezes Mil vezes Porque eu conheci pessoalmente Tipo assim A pessoa Caralho Parece que você tá falando com uma porta Calma Ninguém sabe quem é Você sabe quem é? Não Calma Você sabe de quem eu tô falando? Não Ninguém sabe Não, você não vai falar Ninguém sabe Ele também não vai saber Não vai saber Que eu tô falando dele E aí eu falei assim Meu Deus, que horror Você é amigo do abençoado Antigo Você tava lá comigo Calma Para de ser assim Tipo assim Caramba E aí eu não respondo mais Eu fico nervosa É, gente Sou eu sovaco Deus me livra de polêmicas Pois Polêmica Ora pois Ora pois Gente Tem outro aqui também? Polêmica que doem sempre bem? Estou tomando Esse aqui, ó Quem? Esse aqui? Esse aí é um clássico Caraca, não sabia Tá no vácuo Ali É Tá no vácuo Tá no vácuo Então assim Eu tenho um pouquinho de preguiça Assim, sabe? Um tempo atrás Eu respondi Assim, tudo mais Já pensou em ganhar muito dinheiro Na internet Aqui no YouTube Sem precisar aparecer? Com esse canal Que você está vendo Esse vídeo agora Eu fiz mais de 160 mil reais Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia E muito menos Trabalhar todos os dias Então Se você Assim como eu No ano passado Está cansado De ganhar o salário mínimo Essa pode ser a oportunidade Da sua vida Para mudar isso Você não precisa Ser nenhuma pessoa especial Para ter esses resultados Ou até melhores Basta seguir um passo a passo E esse passo a passo Eu irei revelar Em uma aula 100% gratuita Para você Para que você Consiga viver do YouTube também Então Clique no primeiro link Da descrição E veja o vídeo Antes que ele fique privado Eu irei revelar 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 Eu irei revelar